Bom galera, beleza? Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir a vocês uma coisa. Se vocês puderem dar uma passadinha no meu segundo canal aí, UsurcoGPTV, que lá eu vou estar postando várias coisas diferentes do que eu posto nesse canal aqui. É só clicar nesse izinho que aparece aqui em cima, ou aqui em cima, eu não sei. E também conferir todos os games que eu trago lá. Além de vários games diferentes, eu trago vlogs, dicas de aplicativo e também duas séries que são Free Fire e também Browstart, beleza? Fala, UsurcoGPTV. Fala, UsurcoGPTV, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal UsurcoGP Play. E no vídeo de hoje, galera, estamos aí com o lançamento, e dessa vez oficial, não é beta, de Pokémon Let's Go, tá galera? Ou Let's Go Pokémon, pra ficar melhor, tá? Pra vocês saberem direitinho aí, tá galera? Então, é isso, velho. O game lançou e agora está disponível pra você baixar tranquilamente, sem se preocupar de resetar sua conta, porque não é beta mais, tá galera? Eu baixei ele aqui, a gente vai dar uma jogada nele aqui, tá? Nesse começo. Lembrando que se você gostar muito desse jogo aqui, desse gameplay, desse jogo aqui no canal, eu trago uma pequena série aqui pra vocês, tá bom galera? Então, vamos lá pra intro. Daqui a pouco a gente volta com a gameplay aí. Bom galera, voltei. Lembrando, cara, que se você quiser, é... 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 Deixa eu colocar meu nome aqui, rapidão. Se você quiser a série, é pra você deixar o seu like, tá? Se você quiser baixar, o link vai estar na descrição do vídeo, pra você baixar o game, beleza? Vamos dar um início aqui. Bom galera, e outra coisa também. Se você não sabe, cara, a gente tem um clube do canal aqui, tá? Que é o ZookGP Space. Você pode fazer parte desse membro com conteúdos e gameplays exclusivas, além de vídeos antecipados e muitas outras coisas legais. Só clicar no botão Seja Membro, que tá aí embaixo, e também, ou no link na descrição do vídeo, se não tiver aparecendo o botão Seja Membro, beleza? Bora lá então. Não skip aqui logo. Aqui eu acho que a gente já ganha o nosso primeiro. Olha, aqui é aquele comecinho mesmo de tudo. A gente já viu diversas vezes aí. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Essa voz do professor Carvalho aqui não tá estranho demais. Adivinha quem que eu vou escolher, cara? Adivinha. Tá aí. É ele chamando, né? Sempre ele. E aí já vai enfrentar nosso rival aqui já de cara. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ah, foi tranquilo aqui. O cara, o bichinho é level 1, tá? Ah, não, mas o meu também é level 1. Pronto, já o pomo aqui já, pro level 2. Tan, 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 que é uma musiquinha clássica. E agora? Aqui é o upo, aqui é o upo chamando, é isso? Parece que sim. Pô, a gente já começa com altas batalhas aqui já, né, velho? Ó, deixei... É, aqui lá pra upar ele, é verdade. O peepo level 6. A gente vai ganhar a Ember agora. O ruim, cara, pra formar... O ruim aqui seria pra formar um... Um apparem, né, um moveset aqui. Porque como o game tá em chinês, cara, aí pra formar um moveset é mais complicado. Tem que ser na sorte mesmo o moveset. Ou ir pelo melhor, sei lá. Não dá pra fazer um competitivo legal. Aqui vai ficar tranquilo, é só usar a Ember. Tá explicando aqui o tutorial. É, podia ter jogado a Ember, né, seria melhor. Aí, agora eu mando usar a Ember. Jogo a Ember pelo rabo, tá? É, estranho, mas... Galera, link pra baixar na descrição do vídeo, tá? Lembra disso. Só ir na área de download aí. Vou ganhar um pokémon? Não, não, é pra curar. Ali é pra curar eles. Que é a base, né? Professor, tá da hora, liga. Ah, aqui é o summoner, galera. É pra ganhar uns bichinhos. Vamos ver aqui, ó. O summoner dele é da hora, hein. PJ. Sacanagem, um PJ, velho. Aqui é pra colocar ele no time. Opa, ele. Agora a gente vai enfrentar com dois, né? Os grafos que estão são muito bons, cara. Muito bons esse jogo, cara. Sério mesmo. Opa, agora acho que eu vou mandar eu trocar, né? Por causa do tipo. Aqui troca. Beleza. Já vi aqui, já. Vai segurar. Apesar que ele tomou praticamente o mesmo dano que o... Que o Charmander. Tomou praticamente o mesmo dano. Deu quase no mesmo eu ter trocado. Deixado Charmander e trocado pro Pidge. Ai, ai. Que é o meu rival de novo? Matinho pra procurar, ó. Matinho procura os bichinhos. Que tem um watch pra gente lutar. Vai ensinar a capturar agora, provavelmente. Pô, é com o Sighter? Como assim? Aham. Mesma coisa. Cara, esse game tá muito bonito, velho. Na moral. Peguei! Haha! Como eu não soubesse que ia pegar. Tutorial é fácil. Eu... Foi, foi, foi. Não, eu não queria fazer isso aqui agora. Olha a tua partida, velho. Que saco. Alguém capturou pra mim, né? Porque eu não tinha um Sighter não. Por quê? Nada a ver. Essa parte do Sighter ali. Tá de boa aqui, ó. O Ember já era. Não, não quer trocar. Ele perguntou se eu quero trocar. Jogou o Eevee dele. O Eevee dele também tá level 3. Aqui a gente pode acelerar um pouquinho. Saive. Saive. Beleza. Onde é que eu falto pra eu voltar pra cidade mesmo? Aqui falando das melhorias, ó. Aqui tá ensinando umas coisas tranquilas ali, que a gente aprende nos outros também. Onde que eu vou agora, gente? Ah, próxima cidade. Ganhamos alguma coisa aqui, né? Eu só achei que tem muita cutscene aqui, né? Na verdade. Onde é que eu volto pra cidade mesmo? Ah, aqui. Aqui. Aqui a gente pode ganhar mais alguma coisa aqui, ó. Aqui é essa, hein? Aqui pode vir Pokémon Bom, hein, velho. Aqui pode vir Pokémon Bom, ó. Não, veio o negócio de TM, praticamente. Ó, a gente tem uma paradinha aqui que a gente pode rodar ainda, ó. Sem gastar nada, ó. Não sei pra que que serve esse cristal. Vamos ver aqui de novo. Vamos ver aqui de novo. Algumas coisinhas que eu também ainda não sei pra que que serve. Ok, a gente pode upar o Charmander. Que massa, velho. Eu achei bem da horinha. Só que o que quebra é esse... Esse japonês aqui, filha da mãe. Chineis, quer dizer. Tantana, tantana. Ah! Abaixei o negócio dele. Vambora. Toma. Uma só, toma aí. Os ápidos. Será que a gente consegue pegar ele? Rapaz, acho que a gente consegue pegar esses ápidos aqui, mano. Ah, tem uma pouca bolinha aí. Depois eu pego ela. Tá a hora. Fácil. Não, não vou querer trocar, não. Pegar um Widow tá de boa. Prontinho. Deu peipo level 8 ainda, velho. Ó, é uma evolução, velho. Como é que é? Cara, a evolução daqui é massa demais, velho. Olha só que da hora. Ô, velho. Um joguinho desse totalmente em inglês deve ser massa, velho. Aqui a gente muda o negócio, né? A posição dos bichinhos. Topzera demais, velho. Topzera demais. Então, galera, é isso, velho. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem que eu jogue aqui aleatoriamente, porque não vai dar pra dar muitas dicas. Só as que talvez eu souber, né? Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos desse jogo aí pra vocês, tá? Eu vou nessa. Fica assim. Se você gostou do vídeo aí, deixa aqui o joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nem mais o vídeo. E até a próxima, galera. Link pra baixar na descrição do vídeo. Valeu. Fui. Fui.